Gozar Vem por aqui, dizem-me alguns Com olhos doces Estendendo meus braços e seguro de que seria bom Que eu uso o vice quando me dizem Vem, vem por aqui Eu olho-os com olhos laços E é nos meus olhos ironias e cansaços Eu cruzo os braços E nunca vou por aí A minha glória é essa É criar desumanidade, é não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre A minha mãe Não, eu não vou por aí Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos Se é o que busco saber Nenhum de vós respondes Porque me repetisse Vem, vem por aqui Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos Redemunhar aos ventos como farrapos Arrastar os pés sangrentos A ir por aí Se vim ao mundo foi somente para desflorar Florestas virgens E desenhar os meus próprios pés Na areia inexplorada O mais que faço Não vale nada Como pois sereis vós Que me dareis machado, ferramentas e coragem Para derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias O sangue velho dos avós E vós amais o que é fácil Eu amo longe a miragem Eu amo os abismos, as torrentes, os desertos E de tendes estradas Tendes tratados Tendes filósofos Tendes sábios Eu tenho a minha loucura E levanto-a como um facho A arder na noite escura Eu sinto espuma e sangue Cântico nos lábios Deus e o diabo é quem me guiam Mas ninguém Todos tiveram paz Todos tiveram mãe Mas eu que nunca principio nem acabo Eu nasci do amor que há esse Deus e o diabo Ah, que ninguém me dê piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga, vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais que se animou Eu não sei Por onde vou Não sei pra onde vou Mas sei Que não vou Por aí Boi Por vontade de Deus Por aí Foi por vontade de Deus, que eu vivo nessa ansiedade, que todos os aí são meus, é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus, que estranha forma de vida, tem esse meu coração, vive de vida e perdida. Quem lhe daria o condão, que estranha forma de vida. Coração independente, coração que eu não comando, vive desperdito entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente. Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque tem mais em correr, eu não te acompanho mais. Tchau. 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 Tchau.